Fala minha gente, beleza pura? Esse é Train Fever E essa é a nossa rede de transporte E no último episódio a gente Deu uma melhorada Que a gente fez, vamos dar um play né A gente fez um transporte Rodoviário pra cá Ok E nesse episódio Minha gente, eu tava pensando Em fazer o seguinte É Nós temos Esses trens aqui disponíveis Agora pra serem comprados Temos a Riuata, temos esse elétrico Temos a Big Boy que a gente tá usando Temos essa também Que parece ser a Diesel E corre Top Speed Quase 200km E tem essa aqui que é bem barata E tem um custo bem barato de 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 manutenção né E de Custo de rodagem né Como eles dizem aqui Pois é Novo veículo Um bondzinho Muito bem Então vamos dar uma olhada Nas nossas linhas Railroad Aqui Vamos terminar com Com a Big Boy É A Big Boy já tá aí Há muitos anos Já tá há alguns anos Não é muito Mas ele é muito cara Ela custa 2 milhões Por É É muita coisa É muita coisa Bom É Line Go to Depot Tá aí Ok Show de bola Então a gente já mandou Uma Big Boy pro depósito Vamos controlar aqui o depósito Ok É Vamos Nos focar Nisso Nesse episódio A gente vai dar uma reformulada Na nossa linha de trem Certo Pra não parar o serviço Completamente Já chamei uma Big Boy pra casa Deve ser essa aqui Talvez Não sei Vamos dar um play forte Deve ser essa aqui Talvez Se ela virar aqui É porque ela vem pro depósito Não É a outra Nós só temos duas Então tá Tem outras situações Também que eu tava vendo Que a gente tem que fazer Bom tem muita coisa Pra ser feita Né É A Big Boy Deve ser essa aqui Ó Tá vindo aí Hum Não dá pra comprar ainda Outro trem Né Vamos esperar Vamos vender esse Pra gente poder comprar o outro Certo Olha aí Vai ser uma Economia fantástica Porque a Big Boy Por exemplo Ela custa 900 por ano Pra rodar E essa aqui Custa 610 É muita economia Né galera Então a gente não pode Desperdiçar Vamos lá Vamos fazer essa economia Pronto Já veio pra garagem Certo Ok Aqui a gente dá um pausezinho rápido É Vender Pera aí Vamos fazer isso aqui Vender o veículo Pronto Vendemos o veículo Ótimo Agora a gente tem 2 milhões A gente vem e compra Essa aqui que é 1 milhão Né Diesel A locomotiva da capa da série Tá aqui É Big Boy Vem cá Meu filho Maria Fumaça Acabou ela Da Maria Fumaça Né Já estamos nos anos 50 Quase 60 Go to the poor Ah Não tem caminho Pra ela vir Mas ela vai virar Legal Aí ó Saiu que nem uma doida Não deu pra bater foto Não vou bater foto não Porque eu tô cheio de treco Na tela Ok Segue o rumo Vai lá meu filhinho Vai trabalhar Muito bem É Vamos ver se essa Maria Fumaça Já virou Go to the poor Não virou ainda Era bom fazer depósito No final das linhas Né Mas bom A gente tem um depósito Só no centro É a vida Pronto Já conseguimos fazer Com que ela viesse Muito bem Será que a gente já pode comprar uma? Podemos já Né Já podemos Não vamos ser É Sovinas Vamos comprar um trem By train Aqui É Ah não Vamos esperar Porque tem uns vagões Né Tem uns vagões dela Bom Daqui a pouco ela tá aí Então galera Isso aí Vai ser uma economia Perfeita Para a nossa Para a nossa Companhia Né Talvez isso aí Vai possibilitar A gente fazer Algumas reformas De verdade Na linha Aumentar né A linha e tudo mais A big boy tá aqui Passou agora Passou agora na estação De Wilmington Muito bem Muito bem Ó O dinheiro tá entrando Essas aqui também Daqui a pouco Vão ter que ser Substituídas Né O lucro tá Já tá Já tá Rarificando É Vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui Detalhe Duzentos por ano Finança É Ela tá fazendo dinheiro ainda Mas Não é muita coisa Quer dizer A manutenção dela Já tá cara Né Ó Olha a big boy Chegando aí De boa Vamos substituir ela É normal Ela é até novinha Essa aí Ó Nem rodou nada Pronto É Vamos dar um pause Ok É Se é o veículo Perfeito E a gente vem aqui E compra A nossa locomotiva nova Set all to the end Ok Play Será que a gente compra mais uma Pro serviço ficar Porreta Vamos ver Vamos ver Vamos esperar Já tem uns 2 milhões aí No cash da empresa Sem fazer Empréstimo Sem nada Né De boa Tranquilo Rolou uma expansão Não foi expansão Né Vamos chamar isso de É Substituição 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 Da frota Obsoleta Tá aí Tem que modernizar A linha Ao longo do tempo Isso é normal Ótimo Vamos ver Se o dinheiro Entra Vamos ver Como é que Ela se comporta Também Com a velocidade Que ela consegue chegar 54 56 Não está Lá Grandes coisas 60 70 É Até que vai Viu Até que vai Até que vai Ah de boa Será que a gente compra Mais uma Vamos ver Vamos ver como é que está Esse fluxo De passageiros Aqui na plataforma Beleza Esvaziou a plataforma Hum Aqui na rua da estação Na cidade Ah tá de boa A cidade tem Tem bonde Não né O Wilmington Não tem bonde Ah tem Tem sim Tem sim Tem sim Tem uma linha de bonde Aqui Pequena né Que vai no centro Do Wilmington Ok Muito bem 2000 e pouco Bom Só nos resta Fazer o que Uma expansão Será que a gente Bota mais Trem na linha 1 Isso que eu estava Querendo saber Isso que eu estava Querendo saber É Linha 1 Balanço Tudo dando prejuízo Vamos substituir Os trens da linha 2 Também É Vai ter que ser isso Galera Vai ser isso Episódio de substituições De trens Vamos lá É Linha 2 Maria Fumaça Se aqui não existe mais É Linhas Ok Aqui Você Detalhe 12 anos de serviço Você Quantos anos Vem no serviço 29 anos Você vem para a garagem 29 anos Vem para a garagem Ele já estava caríssimo 300 por ano Né A finança Beleza Vem um para a garagem Tá aqui Tá vindo para a garagem Esse aqui Detalhes 29 anos Vem para a garagem também Então tá aí Então tá aí Vamos lá Mais um para a garagem Deixa eu ver Quem é esse aqui Overview Overview É esse aqui Beleza O que a gente tem que fazer É aqui Cell Cell Ok Muito bem Tá aí Perfeitamente Vamos dar um pause 3600 Pronto Nós estamos com dinheiro Podemos dizer que nossa companhia Tem dinheiro agora em caixa Né Não vamos comemorar muito não Mas a gente tem uma graninha Beleza É Esse aqui também Vem para a garagem Bom Mais tarde Temos só um na linha Então vamos fazer o seguinte Vamos comprar trem Vamos comprar ele Bele Ótimo Vamos comprar mais um Bele Set all to T2 Pronto Play Play na máquina Vai lá filhão Isso E esse aqui Quanto é que está 216 É Hum Hum Bom Vamos ver o comportamento Da nossa linha Como é que ela vai ficar Ele veio para cá O nosso novo trem Da T2 Partiu Vamos ver Vamos dar uma olhada nele Está com 29 Acho que ele sozinho Vai dar conta A princípio Então vamos aproveitar Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Pause Você Vem para a garagem Go to the point Ok Eu acho que um ali Vai dar conta Pronto Pronto Então a linha Vamos dar uma olhada A linha Linha 2 T2 Ficou com um Um carro A linha T1 Que é maior Que tem várias estações Ficou com dois carros Não sei se a gente tem que aumentar Na T1 Espera aí Deixa eu ver Vou dar uma olhada Sete minutos Cinco minutos Que estava na outra Ó Tem muito passageiro aqui Muito Será que a gente aumenta Isso aqui É uma possibilidade A se pensar É uma possibilidade A se pensar Esse aí É o da linha 2 Pronto Tá bonito Esse aqui A gente vende Ok Fica aí na garagem Meu amiguinho Esperando Uma nova oportunidade É Ele só tem 3 Estranho isso Muito estranho T1 Será que a gente errou? Que eu errei? Não 3 3 3 Tem um de 3 Mesmo Era pra botar até mais um nele Na verdade É Deixa eu ver esse aqui Se ele tá cheio 39 Não, não tá cheio Bom Esse aqui Também não deve tá cheio 42 54 Não, não tá cheio 54 já é um número excelente E essa locomotiva Ele é um pouco Um pouco menos potente Do que a Big Boy Certo? Que a Big Boy A gente tirou agora A Big Boy é uma locomotiva de luxo Né Pra uma linha de luxo Essa aqui Nossa linha não tá uma linha de luxo ainda Bom Nós temos 4 milhões em caixa Agora sim Agora sim A gente tá podendo respirar Né Agora sim A gente vai poder fazer uma expansão Na nossa linha Uma expansão de boa Arrumada Como deve ser É É Bom Uma expansão possível Que eu tava analisando Era aqui Em Freemont Ó A gente fazer uma linha Uma extensão da linha Até Freemont É É Uma ideia É Uma ideia 4600 Bom Warning Veículo 25 Fez o tempo de vida Vamos lá Detalhes Line Overview Line 10 Ok Vamos no veículo Aqui é o que? A linha 10 Para ser mais forte De que? Isso aqui é difícil Bom Vamos Madeira Esse aqui também é da linha 10 Né É Então vamos fazer o seguinte Linha 10 Detalhes Go to depor Ok Você Detalhes Go to depor Pronto É Vamos lá Linha 10 É Road Ok Linha 10 Tá aqui Né Tá sem veículos Que a gente mandou os dois veículos dele Pro depósito Muito bem Linha 10 Tá aqui É A estação mais próxima É aqui Estação não Né Garagem By road Veículos Ele transporta madeira 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 É esse aqui Deixa eu ver Wood 9 Esse aqui faz madeira Wood 13 By By Ok Bota todos Na linha Delas Set all to line 10 Muito bem Perfeito Show de bola Tá aí Fecha a janela Já foi Eu não botei automático Mas eu deveria ter colocado Eu vou dar uma olhada nisso Então galera A gente trocou Os trens Já estamos com Um lucro Anormal Né Um lucro arrumado Sim Agora sim Nossas locomotivas Estão Estão na boa Aí ó Funcionando Né Estava na boa Antes também Mas estava caro Para caramba Essa que é a verdade Agora tudo Está mais barato Certo Bom Qual vai ser a expansão Que a gente vai fazer Então vai ser Freeman Na verdade Vai ser Freeman Vamos Vamos meter o pé Para lá Vamos meter o pé Para Para a nossa linha central Pode ser daqui Ó Mas bom Se a gente botar Uma estação aqui Vai ser melhor Para a gente Fazer uma expansão Futura Certo Então vamos fazer isso É Station Station Muito bem Passageiros Vou botar no mínimo Três Para cá Para Freeman Certo Pista enorme E vamos botar Ela aqui ó Aqui assim Pronto Tá aí Agora vamos traçar Uma linha Ó Um retão bonito Não Mas aí não está muito Na direção Correta É Tá bom Tá bom Tá uma saída De estação Tá muito grande É Eu gosto de fazer Saída de estação Né galera Aqui ó Para o trem ganhar Né Para ter divisão de pista Para a gente ter Para a gente ter uma Um recuo ali Para poder trabalhar Aqui a gente vem se desviando Da montanha Porque para o lado de cá Tem montanha Certo Fizemos uma curva Fizemos uma curva E aqui a gente faz Assim Talvez Ou assim Talvez Bom Ok Tá aí É Agora aqui A gente sai daqui Também da pista Né Tava pensando no lugar aqui Eu acho que este aqui É o melhor lugar Colisão Não vai rolar É Vamos ver aqui Opa Vem para cá Bom Ótimo Deixa eu ver Acho que assim Tá legal Acho que assim Tá legal Deixa eu ver Bom Ok Vamos fazer assim Né Tô vendo aqui A montanha Né E mais ou menos A direção Tá legal Tá legal Deixa eu ver Isso aqui Não Isso aqui Não tá legal Vai ter que dar Uma Recapeada Aqui Na descida Tá Tá melhor Assim Deixa eu ver Bom Tá legal Aqui Colisão Aqui Tá bonito Colisão Aqui Rola Até que foi barato Beleza Tá aí Vamos ver se a gente liga Não Não é ali Vamos ver se liga agora Tá bonito Né 109 Tá aí Tá aí Tá construída Uma expansão Bonita Da nossa Linha Agora Aqui Não Aqui rola Colisão Não rola Deixa eu ver Uma saída Aqui Aqui vai ser um pouco Mais complicado Um pouco mais complexo Mas a gente Se vira Também A curva é alta A curva é alta Aqui já não é tão alta Ótimo Ó Tem até buzinou Então tá aí galera Aí ó Freeman Né Vamos fazer aqui Mais uma saída Da estação Pra cá Sim Ótimo Até aqui Vamos tirar onda Vamos fazer um negócio grande Né Uma saída Bem grande Bonita Ó Aqui Ok E Bom A gente pode botar também Aqui no meio Mais uma extensão Né Tudo isso é pra economizar dinheiro Galera Uma extensão bem rápida Aqui Ok E aqui também Pronto Aqui a gente pode fazer uma extensão mini Né Uma mini extensãozinha Só pra Só pra não dar Não dar Opa Pra não dar engarrafamento Na nossa linha Ok Aqui não Chama pra cá Vem pra cá Vamos aproveitar o máximo possível Tá aí Tá aí galera Tá aí ó Freeman Vamos até fazer a outra aqui Só de história Que a gente já pode fazer Colisão Vou fazer aqui Aqui assim Então Não Aqui não rola Olha que beleza Aqui já rola E aqui a gente Mendo Pronto Tá aí Nova estação Freeman Ligada Só falta a gente fazer os sinais E já foi Né Vou fazer os sinais Né Já que a gente já tá aqui O trem O trem que vier daqui O outro O outro vai esperar aqui Né Esse aqui pode parar por aqui Não Vamos botar no Aqui E Aqui Na ponte Antes da ponte Ótimo Aqui O trem que vier de lá Ele vai esperar Aqui Esses aqui Já podem vir pra cá E daqui pra cá Bonito isso né Aqui também Mais trem E Aqui Mais um Aqui Esse aqui espera Esse aqui não tem Perfeito né Aqui o trem que vai sair Vem pra cá O trem que vai Entrar Ele entra por aqui Ok Esse aqui vai ser dupla Esse aqui vai ser meio complicado Bom De qualquer maneira A gente tem que fazer Saída da estação aqui Pra terminar De boa De boa Aqui Saída da estação Ótimo Já foi Vamos fazer o sinal Depois a gente pensa na terceira pista ali né Pra não se complicar muito É Tá aí galera Tá aí ó Será que cabe um trem aqui? Cabe né Tá aí Vou botar aqui também E Aqui também Pronto Já foi Então vou ficar por aqui Valeu galera Um beijo Um abraço E até a próxima Fui